Bom dia! Na estrada, seguindo para Minas Gerais, Nova Lima. Nesse final de semana a gente vai conhecer alguns lançamentos da Sense e Swift Cabo e aproveitar e testar alguns modelos. Vamos de novo! Boa noite! Estamos aqui em Nova Lima. Hoje é uma noite muito especial para a galera da Sense. Novidade na área, bike de estrada, gravel, mountain bike, e-bike e muito mais nesse assunto. Para daqui a pouquinho a gente vai conhecer os modelos e amanhã vamos testar. Vamos de novo! Eu não duvide que não tenha uma pessoa presente aqui, não existe uma pessoa que não esteja apaixonada pela bicicleta, que não esteja apaixonada pelo que faz, que não esteja apaixonada pela Sense e pela Swift. A gente, como indústria nacional, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. E alguns desses paradigmas é a tal da síndrome de cachorro vira-lata do brasileiro não acreditar no próprio produto. A gente quer fazer uma bike internacional para que serve para todos, para todos. Mais uma vez, uma bike que esteja, no mesmo tempo, uma bike super rápida, uma bike até race, mas também é uma bike que possa fazer tudo com ela, até mesmo um grande light. Eu vou chamar uma atleta de altíssimo nível, uma menina incrível, né, que está fazendo sucesso, né, de forma muito humilde, pedalando muito forte, né. Bom dia, estamos aqui em BH, Nova Lima, hoje em dia de testar os bikes da Sense, o pessoal vai partir em dois grupos, na verdade três grupos, um de bike de estrada, que vão testar as bikes da Swift Carbon, que ficaram um espetáculo, e dois grupos de mountain bike, um para umas trilhas um pouco mais tranquilas, e outro com uma trilha um pouquinho mais técnica, que é para lá que a gente vai. Vamos que vamos! Aí, ó, galera, já está ajeitando para vir aqui para o ônibus. E aí, café na trilha! Bora! Hoje é o dia dos caça-foiça, hein, levatião para a trilha, hein! Espideiro para a trilha não dá certo, não, hein! Bora, café! Bora! Ó, a galera está ajeitando aqui, é lá no QG da Sense, é lá, ó, a galera da bike de estrada, porque eles vão sair também. Estamos chegando, hein! E estamos subindo. Tá bom que a gente está de e-bike, depois de descer, só botar no motorzinho, e subir passeando. Vamos embora! Rapaz, está cheio o rolê aqui, ó! A galera de moto aí! Aí, estacionamento lotado! Estamos chegando, hein! Aqui o negócio é bater, pega com as motos, você sabe! Hoje é dia de fazer, tio, andar de motobike, tá! A galera quer saber o resultado! O espideiro vai andar de motobike! O espideiro pepa, hein! Peppa! É, ó, um dos melhores que tem por aí, meu filho! Aí, ó, caminhão da Sense está aí, estamos alto, eles montaram um espaço bem bacana aqui, a galera com o parapente na areia também. Vou botar uma música por conta de direitos autorais. Volto na crista da montanha, vamos descer duas montanhas dessas, subir duas e retornar. E aí vocês vão ter a oportunidade de testar outros modelos, pegar outra bike, fazer de novo, um pedal curto. E quem quiser fazer um pedal mais leve, um pedal um pouco menor, mais light do que esse, a gente vai seguir aqui pela direita. Aí eu e o Lucas Moreira, a gente vai seguir vocês. Bom, como eu falei, vamos dividir a turma em dois, um pedal mais leve e um pouco mais cascudinho que, na verdade, tem alguns walk-gards. Eu não consegui pegar a full, sei que aqui é o pedal mais leve, então são dois pedais hoje, um mais nível intermediário avançado e um mais nível iniciante. Tem um pequeno empurra-bike aqui logo na saída e depois a gente já pega a crista da montanha e vai curtir legal, tá bom? Então vamos ter cuidado, vamos andar com bastante segurança, né, para a gente não ter problema nenhum de ninguém se machucar. Bom, como eu falei, vamos dividir a turma em dois, um pedal mais leve e um pouco mais cascudinho que, na verdade, tem alguns walk-gards. Eu não consegui pegar a full, chequei blogueirando aqui e a galera pegou, mas é bom que a gente vai ter a oportunidade de testar a HT com... Só que é tamanho L, né, ela é um pouquinho maior do que o meu tamanho, mas vai dar para a gente brincar legal. O Pierre trocou de bike aqui comigo, ele vai com HT e alumínio. Eu vou com a full carbono, que já é conhecida aí da galera, e daqui a pouquinho a gente troca e testa alumínio, né, que é a bola da vez, é a novidade. É a bike que mudou geometria, mudou opções de ajuste, mudou bateria, mudou o triângulo traseiro que agora está muito mais rígido. Enfim, uma série de mudanças que daqui a pouquinho a gente vai testar. Vamos lá! Começar o pedal aqui. Já com o rock gardenzinho para atropelar. Não clipei meu pé. Ai! Clipei não. Aí! Por quê? Olha o meu pneu. Tá muito? Certo! Tá não, porra! Tá bom! Que isso, velho! Tá bom, velho! Sem tubeless! Pode ir embora, velho! Vai furar! Não vai não! Você tá doido? Vai, tudo falou! Pode ir, velho! Você é leve, rapaz! É só ir! É só ir! Cascalhão! A galera descendo a pele ali. Tô indo, hein! Olha o garoto! É até lá em cima? O que? Posso trocar? Dá pra trocar. Posso trocar. A gente vai... É daqui ou vai até mais em cima? Ah, vai bem mais. Ah, a galera que tá lá, né? Ah, mas aqui tá flat, cara. É, aí não vai dar, não. Deixa eu vou nessa aí mesmo. Aqui, sobe ali também rapidinho. Se quiser voltar ali, troca o pedal em dois minutos. Essa é M? É, essa é M. Troca aí com ela, velho! Vamos lá trocar, vamos lá. Tá. Opa! Nossa, é maldade, hein! Pode deixar esse coisa passar, eu tô aliviando a marcha aqui. Agora parece que eles deixaram ela regulada. Essa é regulada, também. Com muita potência, não é? Ih! Vamos lá, Tomás! Falou, galera! Falou, galera! Falou! Valeu! Vamos lá, vamos trocar a bike, porque o motivo da gente estar aqui é testar a elétrica, né? É uma novidade. Ebaque, meu filho! Cascalhão, hein? Pode botar muito torque, não, senão derrapa. A gente usa o motor, mas vai no sapatinho. Se usar muito torque, ela... Ela dá derrapada. Não desculpou. Tá testando? Não desculpou, não. Eu dou a garroca. Desculpou, mas agarrou. Desculpou, né? Não, não. Não, não. Ai! Pô, aqui vai ser foda Esse é um pedal clipe que é tipo Shimano, mas ele não é igual não Vai não bicho É Tá muito empinado Tá muito empinado Fui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá, a gente vai com a alumínio agora, mas olha o acabamento desse alumínio, fenomenal, ângulo de 64,5 e aqui várias opções de ajustes, inclusive deixar o emullet, que é botar 27,5 atrás e 29 na frente, depois eu mostro os detalhes da máquina. Bom, não fizemos ajustes, estou com um pedal diferente aqui que já me jogou no chão. Vamos lá, vamos embora. E aí, vamos? Falaram para deixar no eco que já está forte. Não, o eco está forte para caralho. Ah, é o vinho ali que eu estou esquisito, viu? O eco dela é... Vai, vai logo, vai. Adianta logo, vai, vai. Vai que a galera já está lá no topo. Vamos, 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 junta aí, gente do lado. Chega aí, chega aí, Lucas. Peter Curry. Chega aí. Vá. Profissional aí, três profissionais. Luva furada. Nossa, top. Quem não tem luva furada não tem história, pô. Quem é luva, tem luva aqui, quer? Não, pô, eu gosto de furada mesmo, pô. Ventila mais, né? Lógico, pô. Bem melhor. É para dar o grip aqui, o cara sentiu... A digital. É. Já foi lá, já agora? Não, não. Não, a gente só foi, porque eu estava com outra bike, aí disponibilizou uma e eu voltei para trocar. Que porra! Meu pé esquerdo, velho. Esse pedal que está aqui, ele não está... Não está bacana. Esse pedal aqui não está bom, não, velho. O pedal... O que? Está solto? Rapaz, ou ele não prende ou quando prende eu não consigo soltar. Mas vai lá. É o float. Ele está duro, é o float dele. Galera, aqui já é inclinado pra caralho. Tá. Então assim, quem está acostumado com a técnica, ok. Quem não está, vai sentir um pouquinho de medo, sabe? E é cascalhão, né? Nós vamos lá para aquela ponta de lá? Nós vamos subir, nós vamos até aquele topo de lá, ó. Entendi. Espera aí rapidinho. Meu pedal voltou. Eu vou lá trocar com o pé. Vamos lá. Agora se cair não tem desculpa. Se cair clipado não tem desculpa. Agora estou com meu pedal. Vai, cara. O que? Vamos lá. Cuidado à distância, né? Cuidado à distância. Cuidado à distância. Vou subir aqui o brother. Tchau. Juh. Deu para sentir a bike A gente não conseguiu ajustar A bike adequadamente Então o retorno aqui está O retorno aqui está um pouquinho Mais rápido A suspensão Eu tenho que tomar cuidado para Não perder a frente Tem aí um caça-foiz tentando subir De pedal flat Perdeu, cara Só quer saber de rock agora Um dos caras mais técnicos Que eu conheço Botei no modo trail aqui ainda Nem estou utilizando o turbão Aqui o turbão pode ser ruim Porque Como o solo é solto A gente pode perder o grip Agora tem que tomar cuidado Porque a galera está descendo Bernardo Cruz Rubinho vindo aí Bom, nós estamos atrasados Agora tem que esperar a galera descer Para a gente poder subir Nós vamos lá em cima Vamos lá Agora eu libero Vamos lá E aí Tchau, tchau. 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 Aqui tem umas pedrinhas escondidas no meio do mato, bicho, e a gente bate o pedal direto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, decidimos que nós vamos subir até o topo desse aqui e depois a gente desce. Aqui tem trilha para tudo que é lado, cara. Tchau, tchau. 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 A troca de marcha respondeu com a velocidade muito boa, eu não tinha testado isso ainda, normalmente a e-bike tem um delay para trocar a marcha, aqui fui na hora, gostei disso, tanto que eu percebi na hora, troquei a marcha respondeu, falei, opa, bom dia, bom dia. Bom dia, ali é aquela subida inclinadaça, e aqui uma coisa que eu percebi, acabei de perceber, fui trocar a marcha na subida, é muito mais rápido, na hora, é porque normalmente tem um delay, você faz, aí você tem que aliviar o pé, esperar ela passar, não, mas aqui eu estou falando da velocidade, que eu dei uma aliviada, mas foi muito mais rápido, a desculpa, achei que vocês estavam subindo, mais rágio, então vamos à volta, tem que ajustar o canote aqui no retrátil, se eu subir ele todo, ele ficou alto, não deu tempo de ajustar, mas o bom do retrátil é isso, que a gente vai modulando ele aqui e bota na altura certinho. Uma curiosidade, essa aqui está com a SLX, que já é um excelente grupo, principalmente para e-bike, e principalmente porque, no caso de reposição, é muito mais barato, e a e-bike gasta a relação, não tem jeito, e a gente estava discutindo uma coisa, que o grupo ideal para e-bike hoje, que foi um grupo que foi concebido, inclusive para atender a e-bike, seria o Shimano Kills, só que de 11 velocidades, aí se botassem 11 velocidades aqui, o pessoal ia cair matando, e aí optaram pelo SLX, mas que seria uma excelente opção, em termos de custo-benefício, durabilidade, resistência, seria. Mas eu acho que eles fizeram a escolha certa por questões de mercado. que maravilha, que maravilha, que maravilha, você é doido, a gente não pode perder não. É bom demais, hein? Olha uma filha você na fotinha aqui, olha só. Parada para foto aí, bondo em dura é isso, rapaz. Bonda em dura é isso. Se fosse X6, você desse essa travada aqui, rapaz. Não, olha só. Valeu, valeu. Vou tirar uma também, pera aí, deixa eu tirar uma selfie aqui, aguenta aí. Vai sair um corredor de treino ali na foto, hein? Porra. Vai. Vai aqui, pera aí, vira para cá. Iu. Calma aí. Valeu, valeu. Vai lá, Pierre. Vamos lá, vamos lá. Vai. Muita calma nessa hora. Vamos aqui. Vai. Eu não sei se eu, eu peca. Pega valeta errada. Acho que dava também, mas... São. Eu não sei se eu, euifei. Eu não sei se eu, eu peu. E o garoto? Obrigado. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, subir mais um pouquinho e depois a gente faz aqui a decidão, da primeira subida. Estou no modo boost, que vale um turbo, só a nomenclatura que é diferente da que eu uso. Vai, vai, vai. Pode ir. Foi mal, cara. Achei que ia duas minhas. Vai trabalhar com a cadência um pouco mais alta. Vai tentar derrapar menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te falar aqui, uma e-bike, se você pegar uma subida dessa e acelerar, mas você acelerar mesmo, dar tudo que você tem, é tão divertido quanto você descer, a adrenalina da velocidade de ter que ultrapassar o obstáculo, desviar, puxar, é um negócio muito bacana, inclusive um dia desse a gente subiu uma das trilhas lá de Teresópolis, que eu já quero andar nesse modo, foi muito legal Gostou Tabitha? Bom demais, cara! Agora você sobe qualquer morro, né? Já subia, né? Já vou falar com o Cris ali, vou pegar uma maquininha, suave as carcelas, não importa quanto custa, não importa o carcelo Só falta fazer uma drone elétrica, né? Deixa o salário levar, deixa o salário devolver para a empresa, a empresa está te dando o salário, devolve para a empresa Todas as flores, eu sou muito pequena, olha aqui, o triângulo traseiro pega aqui, deixou ele no mar Boa, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Caco não para não Ei, bora pedalar? Não agradecida Na distanciazinha, que é prudente Eu não conheço essa trilha, bicho, é ruim demais você andar num lugar que você não conhece Nesse solo mineiro, cascalhudo, que não freia nada Cheio de surpresinha no meio da trilha, que são essas pedras, que a gente fica batendo pedal A gente vai fazer duas vias, a gente tem aquela via que a gente subiu e a gente tem essa via que é uma via inclinadona Inclinadona Vocês querem por aqui? Inclinadona, de risco ou sem risco? Sem risco Tá, é bom, se eu também, passa bem É, pode ir por aqui, Pierre Não, eu vou aqui com você Então vamos embora, vamos lá Bora Tem que trabalhar amanhã, né, velho Gente, na Pampulha, ontem tinha uma coisa bacana Meu Deus, é mais Perguntajoso, eu falei assim Ah, assim, ó Dá distância, Pierre Dá distância, Pierre Runa frear, cara Porque trilha assim, a gente tem que soltar o freio, porque Bom dia, rapaz Bom dia, rapaz Bom dia Bom dia, rapaz Tchau, 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 tchau Vamos lá, vamos lá. Aqui para subir vai ser foda, foi aqui que eu engasguei. Aqui para subir vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. Vamos pegar uma graminha aqui e botar traseiro na graminha. Não pode deixar, aqui vai. Vamos lá. Vamos lá. Aqui para subir vai duas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora só chegar o tempo já está começando a fechar. Previsão de chuva hoje é 60%. A gente deu muita sorte para falar a verdade. De ter tido essa janela aqui para pedalar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora no lugar mais calmo A galera veio tomar um café Vou mostrar um pouquinho da bicicleta Esse aqui é o modelo Evo Ele vem com Fox 38, 160mm Aqui na frente Aqui é um Fox Float de 150mm Atrás Grande detalhe que eu falei para vocês O acabamento da bicicleta A pintura e tudo mais Chama bastante atenção Tem outra versão ali Que é um prata Que parece um aço escovado, muito bacana também E esse acabamento Aqui onde recebe essa solda mais Aparente São os lugares onde a bike recebe maior torção Então tem que ter uma solda mais resistente Para aguentar Motor EP8 A versão mais simples com motor EP6 E o grande pedido da galera Que é um triângulo traseiro Mais rígido E como eu falei para vocês Com algumas opções De mudança aqui Que vai mudar o entre-eixo E tudo mais E obviamente muda A pilotagem da bike É isso aí Como eu falei também lá no teste Aqui ela está montada com SLX De 12 velocidades Os pneus são Michelin 2.6 Tanto aqui na frente Quanto Aqui atrás E você tem a opção De colocar um aero 27,5 Eu não sei se aqui está montado com 29 Possivelmente sim Pela forma que está encaixado aqui Mas você tem a opção de botar pneu 27,5 Atrás também Aqui o cockpit Está todo SLX Então a gente vai ver Todos os componentes aqui Shimano Fechado No SLX Guidão E mesinha Race Face E o Visorzinho aqui Que já Já consegue conectar Via Bluetooth Que também É um pedido aí Dos usuários Da Exalt E olha Mais uma dica de ouro Vocês sabem que Quando eu gosto de um negócio Eu sempre vou indicar para vocês São camisas que eu recebi Há um tempo atrás Estou tirando a minha mala Aqui É uma camisa Que você tira da mala Ela está um pouquinho amassadinha Mas você coloca no corpo Logo logo Ela já está alinhadinha Eu no caso Vou para a coletiva de imprensa agora Então estou tirando a roupa da mala Vou vestir A gente já fica mais Apresentável Vou tirar A roupa de bike Não vou conseguir ir no hotel Então É É algo que eu gostei bastante Obviamente Vou indicar para vocês Além de ser um tecido fresco Ou seja Num dia quente Ou abafado Você quer vestir uma camisa Preta Que já não Não ajuda muito Em dias quentes Mas essa aqui tem um tecido Fresco Que eu tenho gostado bastante Então Como sempre Algo que eu visto Testo E gosto Eu indico para vocês Vamos que vamos E outro produto Que eles mandaram também Que eu estou Também utilizando Cueca aí Da Insider Essa aqui tem um tecido Eu já mostrei para a galera Que acompanha aí Principalmente lá no Instagram Ela tem um tecido Que é tipo aquele tecido De roupa de corrida Muito interessante E confortável também Aí ó Vocês viram como é que eu tirei A camisa lá do carro Como é que ela já está Lisinha, lisinha Prontinha Com a coletiva de prensa Aqui vai Ó Recupou um desconto também Café na trilha 12 Vou botar o link Aqui na descrição do vídeo Pessoal A gente está muito feliz Aqui também É a nossa casa A gente está fazendo Um projeto muito legal Aqui no topo de Minas É um projeto Muito ambiental Acima de tudo Para proteger Essa montanha Essa montanha É uma creta Que tem uma trilha De até 60 quilômetros Em cima Dessa montanha E aqui é um lugar Muito especial Tem uma vista Incrível Aqui embaixo De Burmadinha É um lugar perfeito Para fazer pedal MTB Mas a gente viu Muitas pessoas também Andando Fazendo trekking Tem pista de paraquedas Aqui Então um ambiente ideal Para o esporte Outdoor em geral E eu acho que aqui Traz uma energia Muito diferenciada E a gente está feliz Mais uma vez De ser um pouco mais Discutivo De ter um evento Que junta todo mundo Junta a galera da bike Com muita paixão Porque é isso que importa Aqui o objetivo É um bate-papo Como eu falei Tem os principais caras Da mídia Aqui o Fernandão O Breno O Pedro Eu sei que tem Tem o Erso aqui Da revista Bicicleta Tem vários amigos E então vamos iniciar Um bate-papo Sobre o projeto Sobre o modelo Eu acredito que vocês Devem ter observado Várias pequenas mudanças Que foram feitas Em ambos os modelos Se a gente considerar Por exemplo A Exalt Como uma evolução Da Impulsa E eu acho Que todas essas evoluções São uma demanda Que vieram de vocês Da própria mídia E dos clientes O grande lance Dessa bicicleta Que é uma novidade No mercado É a possibilidade De troca Do dropout Aqui atrás Esse dropout Ele pode ter Quatro tamanhos Diferentes Dois tamanhos Para 27,5 E dois tamanhos Para 29 Bateria BMZ Bateria BMZ 725 Gente É made in Poland E Germany Então Isso aí É qualidade Vocês podem ter Absoluta certeza E o principal diferencial Como você falou É a questão Da carga Que é muito rápida Hoje a gente tem Um saving De 40% Em relação Ao carregamento Então quando você Carga a sua bateria Que demora Umas 8 horas Aqui Até em menos de 4 horas Você carrega 100% a bateria E o grande lance Para poder melhorar A geometria E até o design Unificar A largura Do down tube Com a caixa de direção A gente incluiu Então a tecnologia Do Super Taper Que é uma tecnologia nova Desenvolvida Primeiramente Pela RockShox E pela Fox Um novo padrão De suspensão E para isso A gente desenvolveu Então Uma nova caixa de direção Onde a gente vai ter Uma harmonização Perfeita Entre a suspensão Entre o down tube E o top tube É uma qualidade de pedal Como se fosse Uma bike normal Esquecer Que é uma e-bike Conseguir ter o mesmo flow Por exemplo Dentro de uma trilha Ter a mesma agilidade Ter uma bicicleta Que realmente Tem um ótimo desempenho Porque geralmente Quando a gente pega Uma e-bike Aquela bike Um pouco pesada Aquela bike É difícil de manusear Aqui não Uma bicicleta Extremamente curta Ainda mais agora Com esse sistema De drop-off Onde a gente pode Ter um entre-eixo Menor para 29 Ou maior Dependendo Do tipo do rolê Mas o design Da bike Junto a cinemática Horse Link E essa nova balança Criou uma bike Com balanceamento Um comportamento Incrível Em relação Ao impacto É trem antigo É importante lembrar Também Que agora A gente tem O visor Bluetooth Então toda Equalização Você pode fazer Via celular Justamente Foi uma das questões Que assim A gente considerou Vários feedbacks De vocês Com relação Aos anos anteriores Que a gente tem Que ele fez Aqui E também Um aeroglutur E a gente sentiu No pós-venda Muitas solicitações De ciclistas Comprando O botão E o display Glutur Para colocar Então toda A nossa elétrica Está com esse sistema Agora Então não vai ter Mais problema A gente tem aqui Um alumínio polido 100% Então aqui Apenas um verniz Então você pode ver A qualidade do alumínio Cores bem legais Bem metalizadas Então a gente vê Um redesenho Agora Em relação A aplicação da marca Então com Uma logo menor Um pouco mais em cima Então isso traz Mais modernidade Um aspecto Mais legal Então toda A nossa gama A partir de agora Mountain Bike Vem com Esse novo redesign Que a gente acredita Muito assertivo Terminando a coletiva De imprensa Para conhecer um pouquinho Mais da bike Dois detalhes São muito bacanas O peso Que apesar de ser Uma bike de alumínio Ela está pesando Um pouquinho abaixo De 24 quilos 23 900 Alguma coisa Que é muito interessante Para uma bike De alumínio E uma coisa Que A gente estava trocando Uma ideia ali E foi algo Que eu percebi Na trilha Na troca de marcha E na pilotagem E que a galera Que comentou E eu falei Cara Então não fui só eu Que é justamente Essa questão Da pilotagem Mais próxima De uma bike Comum E eu falo Justamente Na tocada mesmo Quando você quer Fazer curva Quando você quer Pular de uma linha Para outra E tudo mais Uma bike Mais na mão Apesar de ser Uma elétrica Então essa foi A sensação Que eu tive ali E não quis falar Na hora do pedal Porque eu fiquei Meio assim A gente não tem Uma bike ali Para pegar E trocar E ver se É isso mesmo Que a gente está sentindo Mas aí Tocamos no assunto Aqui E não fui só eu Que tive essa sensação Então muito interessante Também Esses dois pontos O coletivo aqui Acabou Vamos pegar a estrada E é Um prazer Uma satisfação Poder trazer Mais esse conteúdo Que eu vou ter aqui Para vocês Vamos ver E aí